Oi. Oi. As suas malas já estão arrumadas. Obrigado, Macario. Então, eu acho que essa é a última vez que nos vemos, não é? É, eu acho que sim. Então... Olha, vamos sentir saudade de vocês aqui. Eu desejo toda a sorte do mundo e... que o bebê nasça... muito forte. Muito obrigada. E saudável, tá? Obrigada. O que foi, Macario? Por acaso, você está chorando? Ah, não. Chorar é pra mulherzinhas. Os homens não choram. Eu devo estar assim por causa da ressaca e eu... Olha. Eu também vou sentir saudade. Tá bem. Tá. Então, eu vou lá na cozinha ver se a Sofia preparou a comidinha que eu pedi para você. para vocês levarem. Com licença, patroa. Claro. O Macario é muito bondoso, né? Ele é demais. Tadinho. Que românticos. Vocês já vão? Já, Alessandro. Queremos passar a noite na sua fazenda. Amanhã, o piloto vai chegar cedo. Assim que ele revisar o avião e falar que está tudo certo, a Nath e eu vamos partir. Boa sorte. Muita sorte. Obrigada, amiga. Você vai me fazer tanta falta. Você também. Eu te amo. Eu também. Manteremos contato, tá bom? Obrigada. Mas é claro que sim. E cuida bem dela, hein? Obrigada. Principalmente por causa do bebê. Claro que sim. De verdade. Obrigada por tudo, Alessandro. Nádia, vamos nos ver antes do que você imagina. Porque nem eu, nem a Monserrat queremos perder o nascimento da nossa sobrinha. A vitória. Vitória. Vamos, a gente acompanha vocês. Vamos, sim. Vitor Hernandes e a mulher do doutor Medina acabaram de entrar no carro. Siga eles. E por nenhum motivo os perca de vista. Se lembre de que para o doutor é muito importante que todos pensem que foi um acidente. Ai, Vitor, não sabe como eu me sinto livre deixando tudo para trás. Os maus momentos, o sofrimento, a angústia. Meu amor, comece apagando tudo isso da sua memória. Porque o que nos espera agora é uma nova vida juntos, como uma família. Ai, meu amor, não sabe como eu te amo. Eu te amo muito e obrigada por dar sentido à minha vida. Não, não, não. Eu que agradeço. Eu te agradeço porque eu nunca imaginei que na minha vida eu fosse ser tão feliz. Eu te amo. Te amo. Eu amo mais. Eu te amo. Vamos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro R.